salve plástico modelistas tudo bem você está assistindo o canal da lexob store colecionáveis e hoje a gente vai trazer um review muito legal do aerógrafo esteula bc61 então bora para o review então galera seguindo aqui no nosso review primeiramente um agradecimento especial a esteula por ter nos fornecido esse aerógrafo que não só vai ser utilizado nesse review como também nas nossas montagens onde a gente vai poder estar demonstrando a capacidade dele tá vamos abrir aqui então junto com vocês ver qual que é o conteúdo da caixa vem nessa caixa bem legal da esteula aqui tá aqui indicação do aerógrafo modelo bc61 esse aqui com agulha 03 tá um bico 03 também pressão de trabalho de 15 entre 15 e 50 psi duplação tá então esse aerógrafo aqui ele é muito interessante porque ele já tem a regulagem da agulha que eu já vou mostrar para vocês também vamos abrir nesse estojo como é padrão dos aerógrafos tá vale destacar aqui pessoal que a esteu ela monta os aerógrafos no brasil tá e ela faz upgrades técnicos que a gente vai analisar depois como por exemplo os os o-ringues que nesses aerógrafos mais modernos da esteu ela eles têm os o-ringues em teflon e o que que é interessante isso impede que tiner né e solventes mais fortes ataquem as borrachas né as vedações do aerógrafo isso faz com que a máquina prolongue o tempo de vida útil de forma muito grande você pode ter um aerógrafo desses aqui por muito tempo se você der a devida manutenção como tudo né na vida tem que dar um mínimo de manutenção e cuidado para que a ferramenta possa durar mais tempo então acompanha uma pipeta tá alguns utilizam a pipeta já no meio do modelismo para inúmeras coisas aqui você utiliza para colocar tinta no copinho tá ok acompanha esse adaptador para colocar na mangueira e depois rosquear na base do aerógrafo que é uma coisa bem legal deixando aqui do lado as coisinhas que vem que eu vou ter que tirar as peças essa ferramenta essa chavinha de boca minúscula serve para tirar o bico da agulha tá que é uma coisa que é aconselhável mexer raramente tá outra coisa que eu queria colocar antes de abrir o aerógrafo e pegar ele na mão aqui é evitem desmontar o aerógrafo toda hora né o aerógrafo ele é feito para ser utilizado sem essa desmontagem rotineira que nem muitos fazem né isso acaba danificando as peças criando folgas e faz com que a sua ferramenta volta a dizer dure menos tempo e aí o pessoal fala ah mas o aerógrafo não dura ai mas eu comprei o aerógrafo e ele não serviu ah o aerógrafo é isso ah o aerógrafo é aquilo é você muitas vezes que usa a ferramenta da forma errada sem dar devida manutenção e acaba danificando as peças tá então aqui eu achei bem legal pegando ele aqui na mão já dá para perceber tá ele tem o centro de gravidade deslocado à frente devido o copo ser na parte da frente tá ele fica com um pouco de peso mais na parte frontal eu tô mais acostumado com o aerógrafo de copo lateral confesso para vocês que vai ser o primeiro aerógrafo que eu vou usar com o copo acima aqui da caneta tá o corpo dele é já num formato que é bem conhecido então é bem ergonômico né bem legalzinho aqui nós temos na parte de trás essa peça anodizada em azul que é muito achei muito bonito esteticamente ele ficou bem legal dá um toque de modernidade no aerógrafo achei bem bacana isso tá é bem acabado tá um cromo muito bacana aqui pessoal que é o diferencial desse aerógrafo para os modelos inferiores que você consegue regular a agulha aqui você consegue travar a agulha em alguns pontos para auxiliar em traços mais finos ou mais largos conforme você quiser então você gira tanto para a direita quanto para a esquerda e vai aproximar ou afastar a agulha aqui do bico tá então aquilo que eu falei para vocês esse aerógrafo aqui todos de plástico modelismo necessariamente é interessante usar os de duplação onde você pressiona o gatilho sai o ar e quando começa a puxar ele vai sair na quantidade de tinta que você precisa então quando eu aperto ele sai apenas ar e quando eu puxo ele começa a sair a tinta e aqui é que vai ter a manha e isso não adianta você ter o aerógrafo mais caro do planeta terra você não vai ter domínio de uma técnica se você não treinar se você não se dedicar se você não não buscar aperfeiçoamento diário na sua montagem é aquilo que eu digo eu indico sempre a pessoa iniciar no pincel inicie sempre no modelismo no pincel e depois de um certo tempo de prática aí você vai partir para o aerógrafo porque aqui é necessário alguma alguma técnica em diluição de tinta né não é você pegar simplesmente colocar no copo a tinta em outros vídeos nós vamos ver sobre isso também então é interessante você ir passo a passo não atropelar as coisas né muita gente no plástico modelismo atropela porque tem condição acha porque não é é uma coisa acessível então as pessoas elas a eu vou comprar o aerógrafo direto e vou sair pintando aí se frustra não tem domínio do equipamento e fica uma coisa totalmente desnecessária para o nível técnico da pessoa né não adianta você ter uma baita ferramenta na mão se você não sabe utilizar então o legal é começar no pincel e depois de um certo tempo de prática que vai depender de cada um mas eu colocaria para vocês aí montem uns 6 kits ou até 10 no mínimo no pincel tá e depois disso quando você tiver um conhecimento básico sobre diluição de tintas e até aplicação e montagem você parte para o aerógrafo tá galera queria só colocar essas palavras aí porque eu acho interessante as pessoas elas tendem a querer fazer tudo por atalhos né eu acho que não existem atalhos tudo no modelismo é é passo a passo né você começa de uma forma intermedia de outra e termina em outra então acho interessante é colocar esse ponto aqui voltando ao assunto que eu falei antes sobre não desmontar o aerógrafo então o que eu digo para vocês a desmontagem básica depois de uma operação ela se baseia em você tirar a parte de trás eu vou buscar aqui nesse eu já vou aqui demonstro para vocês tá deixar aqui a pecinha tá aqui aqui nós temos a agulha tá com o controle de retorno ó que tem uma molinha ali dentro faz o controle do retorno do gatilho e da agulha né tudo funciona junto então eu só aconselho depois que você usa aerógrafo apenas desmontar essa peça aqui tá que é o que segura a agulha no aerógrafo estão vendo ó essa pecinha aqui então tira ela puxa a agulha e voalá é só isso que você vai fazer no seu aerógrafo por isso que eu não vou desmontar esse aerógrafo aqui ele é novo não tem razão nenhuma para desmontar ai mas eu queria ver eu estou justamente fazendo o que é certo não se deve desmontar outras peças que não ser essas que eu acabei de desmontar apenas para você limpar a agulha tá e o copinho que tem a capinha aqui é bem firme por sinal essa capa é uma coisa que eu gostei porque dá uma segurança na hora de você fazer as montagens né alguns aerógrafos eles eles tem essa capinha mais solta ó viu como ela é bem firme e aqui dentro você vai fazer a limpeza depois do uso com papel toalha que não solta pelo tá e aí você utiliza se for tinta acrílica água ou diluente ou álcool né e se for uma tinta esmalte daí você utiliza o seu tinta ou sua água rás conforme a sua preferência tá e se é de modelista para modelista também conforme você se adapta aqui na frente ele tem dois bicos que podem ser retirados mas volto a dizer eu só aconselho tirar se for necessário para um traço mais fino esse primeiro aqui tá vendo aqui ó você rosqueia e você tira e o aerógrafo fica com essa ponta exposta tão vendo então apenas assim é que você vai desmontar sem não precisa retirar esse aqui quando você retira esse você tem acesso ao bico e o bico é extremamente frágil eu já perdi vários aerógrafos no sentido de que de o bico bater o bico cair ou enroscar o bico no próprio avião e acabar danificando e você tem que comprar a peça tá e um bico de aerógrafo mesmo sendo aerógrafo chinês o que for ele no mínimo é uns 40 reais então você tá aí com quase 50% do valor do aerógrafo no bico né se você não se der conta você vai tá aí praticamente perdendo a ferramenta numa brincadeira dessas por isso que eu aconselho sempre se você não vai utilizar o bico ou um traço fino utilize sempre a ponteira tá ela protege a agulha ó botou aqui para retornar pega a agulha introduz na parte de trás com calma para não entortar a ponta tá aqui não tem que fazer força nenhuma é só colocar ela no lugar tá quando tu sente alguma pressão você apenas vai até sentir que travou travou parou porque se você colocar muita pressão na agulha a gente pode danificar o bico ele pode rachar tá pode ser no primeiro uso por isso que muita gente diz ai peguei meu aerógrafo e no primeiro uso ele começou a vazar ele começou a voltar a vazar tinta pelo bico por causa de pequenas grosserias a gente tem que ter noção pessoal que essa ferramenta ela é delicada ela não é para ser feita com uma pistola de pintura grande ele é um aerógrafo né ele tem que ter cuidados não pode você chegar aqui e pressionar com toda a força do mundo essa agulha que ela vai danificar o bico aqui na frente vai ocasionar em dano no aerógrafo isso pode ocasionar na primeira vez de uso se você não tiver o mínimo de delicadeza aqui colocou a agulha no lugar você vem com essa peça para firmar aqui isso aqui vai dar firmeza na agulha e você tem o aerógrafo essa outra peça aqui que eu não saquei porque eu não aconselho sacar ela vai regular se você pressionar para a direita ela deixa o gatilho mais duro se você afrouxa aqui para a esquerda ela deixa o gatilho mais macio tá ela vai controlar o quanto o gatilho fica rígido ou mais eu vou dizer macio é mais de mais suave na hora de puxar tá então eu prefiro deixar o gatilho eu gosto de ter todo esse ângulo de gatilho tá é uma coisa que eu acho que pra mim funciona muito bem eu gosto de puxar a tinta quando eu monto escalão para 32 eu utilizo bastante tinta no copo então eu gosto de ter esse controle do gatilho para fazer o degradê entre as camuflagens porque eu não uso máscara eu faço a mão livre então eu gosto de ter o controle total aqui no gatilho já vou fechar ele aqui para evitar que bata a agulha em torta que isso também pode acontecer então colocamos de volta aqui no lugar e gira essa desmontagem que eu fiz aqui pessoal é a desmontagem que você vai fazer depois de usar o aerógrafo tá não tem que desmontar ele e vir aqui e desparafusar e desconectar e desmontar o gatilho não há necessidade aqui no gatilho você simplesmente pode puxar ele para trás com algodão na ponta de um palito ou algum cotonete com o diluente e passando aqui e você tem a limpeza do aerógrafo não há necessidade de desmontar o aerógrafo aqui pelo copo você consegue enxergar a agulha tá lá ela o que é legal porque no aerógrafo de copo lateral ela fica escondida e tu não consegue enxergar quando ela tranca de tinta às vezes seca a tinta conforme a tinta que você está usando se a diluição não está 100% aqui você enxerga voltando aqui a empunhadura eu gostei bastante como eu falei para vocês acho que o peso dele está bem bacana tá eu não estou acostumado com esses aerógrafos de copo em cima da caneta mas eu gostei aqui tá eu tenho a mão grande porque eu sou um cara alto né ficou um pouco próximo aqui o dedo do copo mas acredito que não vai ter problemas ó tô conseguindo trabalhar estão dando pra ver ó tá esse então é a primeira parte do aerógrafo eu vou tirar aqui pra mostrar pra vocês uma coisa interessante da esteula é que o grande diferencial além de ser as peças de material teflon que acaba dando uma durabilidade enorme no aerógrafo é a capacidade que a esteula tem de fornecer assistência técnica para quem adquire seus produtos tá se não me engano são mais de 80 pontos no brasil de assistência técnica o que faz com que você tenha um total uma total segurança e que qualquer peça do aerógrafo assim como está relacionado aqui olha quantas peças são qualquer peça dessas que você precisar caso venha precisar basta você entrar em contato com a assistência da esteula e eles vão prontamente enviar para vocês né caso seja algum dano da fábrica eles enviam para você a peça senão você está lá adquirindo a peça diretamente com eles tá vem essa visão explodida do aerógrafo que é muito legal até para quem não tem domínio conhecer as peças tá aqui tem todos os nomes das peças então interessante para quem não tem domínio ainda olha como você pode desmontar tanto ele não há necessidade isso aqui pessoal é uma desmontagem que você vai fazer talvez uma vez no ano tá ou se você utiliza muita tinta automotiva duas vezes três vezes no ano não há necessidade de ficar desmontando se você fizer a limpeza a retro lavagem que a gente vai ver em outros vídeos se nós fizermos a limpeza após o término da forma correta não há necessidade de você ficar desmontando o aerógrafo o tempo inteiro essa desmontagem total ela é extremamente agressiva porque você acaba na hora de remontar pode danificar um oring pode amolecer a mola pode empenar uma rosca então não precisa isso é um preciosismo exagerado e que acaba danificando a peça o aerógrafo dura muito tempo eu tenho aerógrafos aqui comigo não são da esteula mas de outras marcas inferiores porque não tem essas essas borrachas em teflon e eles estão comigo aí há cinco seis anos tá ou mais e não acusam problema então assim é um aerógrafo se você cuidar bem para a vida toda não há porquê de de tanto mimimi na questão de aerógrafos né é vocês às vezes pecam na manutenção né e a manutenção do aerógrafo é a limpeza e eventualmente após um uso contínuo uma lubrificação pode usar um wd-40 aqui na tanto no no oring do bico quanto no oring do gatilho você passar um wd-40 aqui para dar uma lubrificada e sempre controlar usou sujou demais limpa mas não precisa ver a desmontagem completa do aerógrafo tá então o ponto maior que eu vejo além dessa qualidade do teflon nas peças de borracha é que você tem aí uma assistência fantástica da esteula né é até a me prontamente me atenderam muito bem né quando foram enviar esse modelo aqui pro review e eu sou muito grato a eles que acredito em nosso trabalho e isso tudo é pra vocês também que estão aí curtindo e seguindo o nosso canal além disso uma coisa que eles mandaram foi muito legal pessoal olha só que interessante isso aqui esse suporte para o aerógrafo é uma coisa que eu aconselho todos vocês adquirir a importância dele é enorme eu várias vezes quebrei bicos da aerógrafo por não ter esse suporte deixa eu só encostar aqui olha que legal tá é também feito pela esteula justamente pra você poder colocar o seu aerógrafo olha que bacana olha que legal que fica o aerógrafo no suporte tá isso aqui evita pessoal um dano na sua agulha a colocar o aerógrafo e ter uma bancada organizada é fundamental para um bom trabalho para você também se sentir tranquilo né o ambiente de trabalho organizado bacana limpo é muito importante então assim tem essa base ela faz muita diferença na hora de você deixar o aerógrafo ela é bem firme ela tem um peso embaixo tá então é muito legal eu aconselho muito adquirir uma coisa que eu achei muito legal tá esteu até mandado aqui pra nós que a gente consegue mostrar pra vocês que bacana que é essa base também tá então galera só agradecer a todo mundo que tá aí seguindo nosso canal curtindo a os vídeos e seguindo também lá no instagram nossas redes sociais temos o facebook também para quem não nos conhece somos alex sobre store colecionáveis a uma loja que atua no ramo há mais de quatro anos já já somos bem conhecidos para quem ainda não nos conhece fica aí o convite e deixa aí o seu like no vídeo a não esquece de se inscrever pessoal tá tem muita gente visualizando é que não está se inscrevendo e aciona o sininho de notificações que vai estar aí do ladinho aí embaixo do vídeo que é para quando a gente lançar um vídeo novo você ser o primeiro a saber tá ok eu vou deixar aqui em cima do vídeo no cantinho direito uma dica de review do super tucano para quem ainda não viu que é um kit em resina muito legal também e eu vou colocar eu vou dividir esse vídeo em dois essa primeira foi a apresentação do aerógrafo e a segunda parte eu vou trazer a prática que é a utilização dele com tinta e mostrando os traços que ele pode fazer então tá pessoal deixa eu colocar ele aqui esse foi o review do nosso aerógrafo aqui enviado pela esteu a o modelo bc-61 valeu muito obrigado e até o próximo vídeo pessoal e aí